Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Apenie Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo Isso aqui é pet aplique, então vou mostrar pra vocês agora como vocês aplicarem o tecido E fazerem o acabamento em volta, esse aqui é um pontinho de zig zag que tem na máquina Que você faz esse acabamento aqui, ó, tá? Pontinho de zig zag pequeno e o ponto de zig zag maior, ó, tá? Toda em volta aqui, ó, ele tem esse ponto de zig zag, tá? Então nós já aprendemos, né, lá atrás no outro módulo Como é que a gente faz essa aplicação aqui, que é no papel termocolante Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o acabamento Tá lembrado do coração? Então, vou colocar esse coração no tecido e nós vamos fazer esse acabamento aqui, ó Em volta, tá? Com a linha mais larga Mostrar pra vocês como é que a gente faz esse acabamento aqui Que ele pode ser feito de várias maneiras Incluindo com ponto de casear Quem tem ponto de casear, pode fazer com ponto de casear na máquina, tá bom? Vou mostrar pra vocês nessa máquina cíngera aqui Qual é o ponto que eu uso pra fazer aquele caseadinho, ó Eu uso esse zig zag aqui, ó, tá vendo? Isso tudo aqui é zig zag Eu uso esse zig zag aqui, que ele já vem dessa forma aqui Mas tenho que mudar aqui, ó, tá? A linha aqui, ó, eu tenho que deixar ela no zero ou no máximo no um Pra poder fazer esse ponto bem apertadinho Tá? Então você tem que mexer na tensão da linha aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer Uso essa sapatilha aqui, gente, tá? Que é a sapatilha aberta pra eu poder ver pra onde o ponto tá indo Coloquei uma linha aqui bem chamativa Tá? Pra vocês verem bem pra onde é que eu tô indo Ó, botei aqui o coração num tecido Tá? Com uma manta aqui embaixo Normalmente eu escolho uma parte reta Mais ou menos reta do tecido pra começar Simplesmente Ela vai puxando o tecido muito devagar, gente Então às vezes você pode achar Que a máquina não tá puxando o tecido Mas está Então você vai ficar aqui pra guiar Tá? Ó Simplesmente pra guiar a máquina Ó Chegou aqui Deixa a agulha abaixada Levanta a sapatilha Vira Tá? E você agora vai fazer pra cá, ó Ó Seguindo a borda do tecido O que é 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 E tô guiando com uma mão só, hein, gente? Por quê? Porque esse trabalhinho aqui é pequeno. Mas se fosse um trabalho grande, eu teria que usar as duas. E na hora de virar aqui, não vire com muita rapidez, senão o ponto fica falhado. E nem muito devagar, senão o ponto fica muito em cima do outro, tá? Isso aqui, gente, é prática. Você tem que ir praticando. Pronto, deixa a agulha abaixada, vira, ó. E agora nós vamos fazer pro lado de cá, ó. Ó. Eu levei bastante tempo pra conseguir fazer assim, certinho. Ó, sentiu que tem alguma coisa que tá agarrando? Abaixa a agulha, levanta a sapatilha, dá uma ajeitadinha no tecido, tá? E vamos embora de novo. Pronto. Aí aqui, gente, pra arrematar, o que que eu faço? Ó, boto a agulha aqui do lado de dentro, venho aqui pro ponto reto da máquina, volto pra esticar a linha, tá? O que que eu fiz? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vim pro ponto reto, vim pro 4 aqui, que é onde a tensão da linha é mais forte, tá? Pra eu poder fazer o arremate. Vou fazer aqui dentro, ó, uns pontinhos, os 3, 4 pontinhos, pra arrematar, ó, pra frente e pra trás. Pronto. Já arrematei. Aí. Tá vendo? Gente, não ficou muito certinho, porque eu tô trabalhando com uma mão só, né? Mas deu pra vocês perceberem, né? Ó, como é que a gente faz o arremate. O ponto de caseado, ele vem reto aqui, gente, e ele bota o caseado cá em cima. Ele vem reto e bota. Se fosse pro lado de cá, ele vem reto aqui e bota o ponto pra cá, pra cima. Então, você tem que escolher o lado certo pra você poder fazer, tá? Então, já coloquei aqui na máquina. Tá no padrão de tamanho da máquina. Não vou mexer no ponto. Sendo que esse ponto na máquina, ele pode ser mais alto aqui, ó. Ou mais baixo, tá? Então, ó, vamos lá, ó. O ponto reto, ele tem que bater fora do tecido, tá? Ó. Aqui, você tem que fazer o acabamento. Se você não consegue fazer o acabamento da máquina correndo, faz na mão. Vira o tecido, tá vendo, ó? Como é que ele já fica com os dentinhos, ó. Ó. Ó, você vai fazer o ponto reto aqui, pra ele vir aqui e dar o primeiro ponto. Senão, vai ficar um ponto em cima do outro. Então, você bota a máquina no ponto reto, pra você fazer essa curva, ó. Até onde você quer que bata o primeiro ponto. Agora, muda de novo a máquina pro ponto de caseado. Ó. Viu? Ó. Rodou. Vamos botar a máquina de novo no ponto zero, né? Que é o ponto de... Ponto reto. A agulha se move, ela vai pro meio, ó. Agora, você vem aqui, ó. E faz o ponto reto, ó. Até onde você quer. Agora, você bota de novo no ponto de caseado. Aí, a máquina muda o sentido. Você tem que ver onde a agulha vai enfiar, ó. A agulha, ela tem que entrar aqui, ó. Então, você tem que movimentar o tecido. Ele tava aqui, ó. Então, você tem que movimentar o tecido pra cá. Abaixa a sapatilha, ó. Porque ele tem que vir rente aqui, ó. Pra fazer o ponto, ó. Vamos lá. Ó, tá vendo? Isso tudo é hábito, gente. A partir do momento que você pega o hábito, você já faz automaticamente, tá? Eu tô fazendo aqui, só pra mostrar pra vocês, como é que a gente vai fazendo as voltinhas. Se não, fica um ponto feio, né? Ó, voltei pro ponto reto. Vou dar uns pontinhos aqui no ponto reto. Reparei, volto pro ponto caseado. Ó, a agulha foi pra lá. Eu volto com o tecido pra cá. Pra agulha bater onde é que ela tem que bater. E vamos começar, ó. Pronto. Arrematar. Volta pro ponto reto. Agulha se mexe. Você vem aqui, ó, abaixa. E faz o ponto reto, ó. Pra frente e pra trás. Pra arrematar a sua costura. E você termina, tá vendo? Aí. Tá? Aqui ficou um pouquinho mais pra lá. Tudo você tem que prestar atenção, tá vendo? Aqui tinha que ter começado aqui com pontinho. Igual aqui, ó. Aí fica assim, ó. Beleza, né? Um espetáculo. Você pode colocar esse ponto. Isso tudo, gente, é pro tecido não desfiar. Por exemplo, eu colocaria aqui um ponto menor. Porque esse ponto tá muito grande. Mas eu colocaria o menor. Tá? Ou você para aqui. Anda até aqui. Faz daqui pra cá. Isso é a escolha sua, tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Você pode botar esse ponto aqui na diagonal. Aqui, ó. E começar um outro aqui. Em vez de botar esse ponto aqui. Bota esse ponto aqui na diagonal. E começa um outro ponto aqui. Aí você vai fazendo, gente. Do jeito que você achar que vai ficar melhor o seu trabalho. Tá? Além de colocar o ponto caseado. O ponto zigue-zague. Que você pode colocar qualquer ponto de bordar que sua máquina tenha. Desde que ele faça o acabamento aqui, ó. Não deixe, ó. Esses fiapos aqui, ó. Porque esses fiapos aqui é pra puxar e soltar o fio do tecido, ó. Então, o ponto caseado, ele tem que estar certinho, pertinho aqui, ó. Pra ele, você não ter acesso ao fio do tecido. Tá certo? E aí, gostaram do passo a passo? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto. Tá certo? Tô filmando aqui da loja, tá, gente? Tô filmando de casa, não. Tá aqui da loja. Então, vem pra cá, pro ateliê. Cláudio Velasco, se inscreve aqui, tá? Diz se você gostou, se você não gostou. O que você quer que eu faça pra você, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.